Olá, bom dia. Quarta-feira, 9 de novembro. Eu sou Leandro Alarcon e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer vai lançar hoje o Cartão Reforma. Quem explica para a gente é a repórter Paola de Hort, que está lá no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Paola, bom dia. Explica para a gente como é que vai funcionar esse cartão. Bom dia para você, Leandro. Bom dia a todos. Pois é, o cartão vai ser fornecido pela Caixa Econômica Federal e serão R$ 5 mil para que a população possa fazer pequenas reformas aí na sua casa. Além da população poder fazer essas reformas, a ideia também é incentivar o comércio e a indústria ligados à construção civil. Esse lançamento do cartão acontece hoje aqui no Palácio do Planalto a partir das 15 horas. E ontem, durante um seminário na Confederação Nacional da Indústria, o presidente Michel Temer falou sobre o cartão. Ele disse que a medida deve ajudar na geração de empregos. Nós vamos fazer uma experiência com esse cartão reforma, que é mais uma coisa voltada para os mais pobres, naturalmente. Mas também é movimentadora da construção civil, porque eu vou comprar cimento, vou comprar tijolo, alguma coisa farei. E quem sabe até gerar emprego. Quem sabe quem for arrumar sua casa, contrata mais uma pessoa, ainda que episódio, que transitoriamente, para gerar emprego. Porque geração de empregos é outro tópico do nosso governo. E com o projeto crescer, o governo quer atrair investidores para o Brasil. Para isso, definiu regras que dão mais segurança ao empresário. Foi o que disse o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, durante o seminário aqui em Brasília. Como atrair investimentos e eliminar entraves para as novas concessões? O assunto foi discutido durante o seminário realizado pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o jornal Valor Econômico. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimento, Moreira Franco, apresentou aos empresários o projeto Crescer, anunciado pelo governo em setembro e que estabelece novas regras para tornar o processo de concessões mais transparente e eficiente. Entre as medidas do projeto Crescer está a fixação de cláusulas de desempenho nos contratos, estabelecendo a qualidade do serviço como meta central. O fortalecimento das agências reguladoras, a publicação de editais em português e inglês para facilitar a participação de investidores estrangeiros, a obrigatoriedade do licenciamento ambiental prévio e mudanças na forma de contratação do financiamento de longo prazo. Com as novas regras, o governo anunciou a concessão ou venda de cerca de 30 projetos nas áreas de energia, saneamento, aeroportos, rodovias, ferrovias, portos e mineração. A previsão é que os leilões comecem no início de 2017. O governo federal vai destinar 30 bilhões de reais do fundo de investimentos do FGTS e de recursos do BNDES para financiar os projetos. Bancos públicos e privados também vão participar do financiamento. Nós precisamos restabelecer no país a previsibilidade, porque a previsibilidade é um elemento fundamental para a tomada de decisão de investir. Ninguém investe sem que haja este ambiente, que haja certeza, que haja convicção de que as coisas ocorrerão de uma determinada forma. E essa forma tem que ter uma projeção maior. Quando se trata de infraestrutura, essa projeção é 30 anos. E ainda durante esse evento, o ministro Moreira Franco disse que o governo federal vai anunciar nessa semana a renovação de contratos de concessão de dois portos. São os primeiros contratos do programa de parcerias de investimentos. Ele afirmou ainda que o cronograma para o lançamento dos editais de concessão dos aeroportos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre está mantido. Esses editais serão lançados até o fim deste ano. E nove obras da área de turismo vão ser retomadas pelo governo federal. Os investimentos devem chegar a R$ 7,5 milhões. Segundo o governo, são obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Turismo, que foram escolhidas pela relevância para a população e a melhoria que irão proporcionar na vida dos brasileiros. Todas se referem à sinalização turística em cinco estados. Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Pará e Rio de Janeiro. E a Petrobras anunciou uma nova redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. Vamos então conversar com a repórter Mara Knup, que traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi Mara, bom dia para você. Bom dia Leandro, bom dia a todos. Olha só Leandro, a Petrobras reduziu nas refinarias o preço do diesel em 10,4% e da gasolina em 3,1%. A combinação de queda no preço do petróleo e derivados, que já chega a 12,1% desde o dia 14 de outubro, e a redução da participação da empresa no mercado interno, tiveram impactos sobre os níveis de estoques e também de importação e exportação. Essas variáveis justificaram uma correção maior nos preços do diesel que na gasolina. Pelo menos uma vez por mês, a Petrobras vem fazendo análise de revisão de preços de combustíveis cobrados nas refinarias. Essa é uma nova metodologia definida pela empresa e o objetivo é fazer com que haja implementação de uma política de preços competitivos. Agora, se essas revisões de preços nas refinarias podem ou não refletir no preço final ao consumidor, isso vai depender das distribuidoras e dos postos de combustíveis. Volto com você Leandro. Ok Mara, obrigado pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.